emissoras do rádio. Informação Rádio Ônibus com Henrique Strada. Buscar avança no mercado com a comercialização de duzentos e setenta ônibus para o grupo JCA. A Buscar, empresa fabricante de ônibus destinados ao segmento rodoviário, fretamento e turismo, continua a avançar no mercado. A empresa que faz parte do grupo Caio realizou recentemente a comercialização de duzentos e setenta ônibus para o grupo JCA, que atua há mais de noventa anos no transporte de passageiros e de cargas, atendendo aos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa negociação confirma a força da marca Buscar, que em setembro de dois mil e vinte e um, completa setenta e cinco anos. Os veículos zero quilômetro irão compor a frota das empresas Cometa, Catarinense, mil e um e opção, que fazem parte do grupo JCA. Os modelos Buscar escolhidos foram, Airbus trezentos e vinte L, cem unidades, Vista Bus trezentos e sessenta, cento e vinte unidades e Vista Bus DD, cinquenta unidades. As primeiras setenta unidades em fase final de produção começam a ser entregue durante o mês de maio. Nos meses subsequentes, até setembro de dois mil e vinte e um, a programação segue com a entrega de cinquenta unidades mensais. E você, o que acha do grupo JCA com as carrocerias? Buscar, deixa seu comentário aqui. E você, já viajou em ônibus com esta carroceria? Comente aqui como foi a sua experiência de viagem. Você trabalha com ônibus com essa carroceria ou já trabalhou? Comente também. Deixe seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo. Ônibus, Rádio Ônibus. Informação Rádio Ônibus com Henrique Estrada. Sertran adquire ônibus e vans Mercedes-Benz para fretamento em áreas rurais. Uma das maiores empresas de fretamento do Brasil, a Sertran Transportes de Ribeirão Preto, no interior paulista, adquiriu cento e um veículos Mercedes-Benz para renovação e ampliação de frota. São vinte chassis OF dezessete vinte e um e quarenta e cinco microônibus LO novecentos e dezesseis com carrocerias Marco Polo e trinta e seis vans Sprinter, sendo trinta e três o modelo quatrocentos e dezesseis CDI, quinze passageiros mais um motorista e três quinhentos e dezesseis CDI, dezenove passageiros e mais um motorista, com a entrada pela porta dianteira. Todos destinam-se a operações de transporte de funcionários em áreas rurais para empresas do setor sucro energético e de outras atividades no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Os microônibus já foram entregues a Sertran, enquanto os ônibus OF dezessete vinte e um estão sendo encarroçados. Esses modelos e mais vinte e oito vans Sprinter foram comercializados pelo concessionário Piraza e as demais oito vans foram entregues pela Ribeirão Diesel. Toda essa negociação foi financiada pelo banco Mercedes-Benz. Abertura 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 Abertura